Música Óbvio que toda essa situação a gente está vendo que alguma coisa muito grande está acontecendo e não por coincidência essa época é uma época também, a época de Pesach, a época da primeira grande salvação do povo judeu, então a gente tem que saber que tudo o que Hashem faz, ele faz por bondade, o que sim a gente tem que parar para pensar o que Hashem quer da gente, quando ele coloca a gente numa situação como essa que está praticamente todo mundo preso dentro de casa e a gente está começando já a entrar numa situação que está começando a faltar comida nos lugares, já está começando a ter corrida para comprar comida, para comprar as coisas de Pesach, tem lugares que já está terminando as matzotas, então a gente é óbvio que a gente tem que parar para refletir um pouquinho. Ontem eu escutei do Rav Cistro, ele trouxe um machal, ele trouxe uma história para a gente tentar trazer um pouquinho para a nossa vida dessa história. Então o Rav Cistro, ele contou de um reinado e esse reinado, ele tem uma estrada que corta esse reinado em duas partes. Então quando essa estrada, ela foi originalmente construída, ela tem só, estão passando carruagens com cavalos, então é muito fácil uma pessoa de um lado ir para o outro e as pessoas terem comunicação. Mas o tempo foi passando e começaram as charretes serem substituídas por carros e os carros por carros cada vez mais rápidos e caminhões e chegou um momento que não dá mais para atravessar de um lado para o outro, a não ser com certa dificuldade. Então os habitantes se reuniram e falaram, olha, o que a gente faz? Porque a nossa comunicação é lá, praticamente se cortou agora. Então eles tiveram uma ideia, colocaram uma placa e essa placa estava escrito que é proibido andar mais de 30 km por hora. Então infelizmente as pessoas, elas não atenderam. Então colocaram uma segunda placa que era proibido que, para tomar cuidado, que lá era travessia de pessoas, não adiantou nada. Tentaram uma terceira placa para tomar cuidado que lá tinha travessia de animais, também ninguém respeitou. Então, o que que as pessoas da cidade decidiram? Tinha um homem que era um pouquinho mais sábio e ele deu uma sugestão, falou, olha, vamos colocar lombadas no lugar onde as pessoas, elas normalmente, elas atravessam e através da lombada as pessoas vão ser obrigadas a parar. E quando as pessoas, elas são obrigadas a parar, então aí as pessoas vão conseguir atravessar e vai voltar a conexão de um lado com o outro. A mesma coisa acontece, infelizmente, na nossa vida. A gente está sempre na corrida, a gente está sempre, o dia inteiro, a gente está com a nossa vida, com a nossa correria, e a gente acaba se desconectando de Deus e, às vezes, Deus, ele manda avisos, ele coloca as placas, mas, muitas vezes, as placas não adiantam. Então, Deus, às vezes, precisa colocar uma lombada e, só quando Deus, ele coloca uma lombada que obriga a gente a parar, realmente a gente volta à nossa conexão com ele. Então, a gente tem que saber, esse Shabbat, em especial, é um Shabbat que a gente lê duas Parashot juntas, a Parashah Vayakhel e a Parashah Pekudem. Essa Parashah também é Shabbat Mevarim, que a gente faz Abraha de Rosh Hodesh. E essa Parashah também é lida, tem uma leitura especial, de Parashah Tahodesh. Por quê? Porque foi a primeira mitzvah que o povo judeu recebeu como um povo, justamente a mitzvah de Rosh Hodesh, a mitzvah de santificar o novo mês, e isso foi entregue para o povo judeu no mês de Nisan, antes da saída do Egito, 15 dias antes da saída do Egito, Deus, ele falou com Moshe, e falou para ele, Ahodesh, Azé e Elahem, quando vocês tiverem a lua, exatamente desse jeito, Ahodesh, Azé, quando a lua estiver dessa maneira, então vai ser para vocês Rosh Hodesh, e a primeira mitzvah da Torá, isso aparece na Parashah Bo, no comecinho do Sefer Shemot, foi a primeira mitzvah que foi entregue para o povo judeu. Então, com certeza, é um Shabbat especial, e toda essa situação que a gente está passando agora, então, o Rav Haim Kanievski e Shlita, ele mandou uma carta, e ele falou alguns pontos que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa reforçar, quando a gente está numa situação de pragas. Também lembrando, não é coincidência com essa época do ano das pragas do Egito, que antecederam a saída do povo judeu, a libertação do povo judeu, essa praga que está atingindo também o mundo inteiro. Então, a gente tem que saber que tudo isso está conectado, tudo isso está sendo orquestrado por Deus. Então, o Rav Haim Kanievski falou alguns pontos que a gente tem que refletir agora. O primeiro ponto, quando a gente fala sobre ficar em isolamento, e inclusive, o número 14, 14 dias, as pessoas antigamente que faziam uma transgressão de Lashonara, que falavam mal dos outros, que estão denegrindo o seu companheiro, causando sofrimento, causando, às vezes, até perdas financeiras, perdas psicológicas, essa pessoa ficava com uma doença chamada Tzarat. E a cura dessa doença, a pessoa tem que ficar fora do acampamento por 7 dias. Depois de 7 dias, o Kohen vai olhar as manchas dela para ver se ela já está se curando, senão ela tem que ficar mais 7 dias. Então, o total, a pessoa ficaria 14 dias completamente isolada, fora do acampamento. Para que que serve esse isolamento? Justamente para a pessoa refletir, para a pessoa parar para pensar o que que está acontecendo, porque o que que levou ela a receber esse tipo de castigo. Então, aqui também, se Deus está isolando a gente dentro de casa, se Deus está mandando para a gente uma doença que a gente tem que ficar trancado, a gente não pode mais ir na sinagoga. É impressionante. Eu não me lembro na minha vida de ter chegado numa situação como essa, que a gente não pode mais ir na sinagoga, que a gente não pode mais ir no Shabbat, frequentar junto com as pessoas, que a gente não pode ter contato com o mundo. Isso tem que chamar a nossa atenção. Isso Deus, ele está sacudindo a gente. Quando as pessoas falavam Lashonara, elas têm que ficar fora do acampamento, completamente isoladas, e toda a ideia qual era, justamente esse isolamento é para a pessoa fazer um resbonanefesh. O que quer dizer o resbonanefesh? A gente parar para refletir sobre os nossos atos, como a gente está se comportando. Então, aqui também, se é uma doença que está causando com que o mundo inteiro tenha que ficar isolado, mesmo que é dentro de casa, mas a gente foi expulso das sinagogas. As sinagogas estão fechando. Cada dia chega um comunicado de alguma outra sinagoga que também fechou. Então, isso com certeza, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito é o Lashonara. O Rav Reinkanewski também falou um outro ponto que a gente tem que trabalhar e que também está ligado com essa doença chamada Tzarat, é a humildade. A gente ser muito mais humilde. Eu tinha lido, algum tempo atrás, antes de vir toda essa força do vírus, do coronavírus, saiu uma reportagem que em 15 a 20 anos, o ser humano vai atingir a imortalidade. Então, a gente vê a humanidade cada vez mais orgulhosa dos seus próprios atos e cada vez mais se afastando do controle que Deus tem sobre o mundo. Então, Deus manda um vírus microscópico e que esse vírus está literalmente parando o mundo, está quebrando as companhias aéreas, está quebrando os hotéis, está causando para as pessoas pânico. Então, para aqueles que achavam que em 15 anos a gente vai ser imortal e a gente tem controle de tudo, Deus está mostrando que só um bichinho microscópico pode acabar com toda essa impressão que a gente tem que é a gente que controla o mundo inteiro. E um terceiro ponto que a gente também precisa aprender, e assim fala o Ravrein Kanievski, é julgar as pessoas para o bem, sempre olhar as pessoas de maneira positiva, porque a verdade, tudo isso está conectado. O Lachonará vem da gente olhar as pessoas de maneira negativa, procurar sempre o defeito nos outros, procurar sempre o que está ruim nos outros, e daí vem o Lachonará. se a gente procurar o que cada um tem de bom, se a gente aprender, por exemplo, com Moshe Rabbeino, Moshe, quando ele viu que o povo fez o bezerro de ouro, quer dizer, como que dá para defender um povo que acabou de fazer praticamente uma idolatria diante de Deus, e isso a gente está falando 40 dias depois que Deus entregou a Torá, que Deus se revelou para o povo no Har Sinai e subir um ato de idolatria. Então, quer dizer, é muito difícil conseguir encontrar alguma defesa para o povo judeu, mesmo assim, Moshe Rabbeino está procurando o bem do povo, Moshe Rabbeino está preocupado e o tempo inteiro ele está intercedendo junto com Deus em prol do povo judeu, assim a gente tem que fazer também, não procurar os defeitos das pessoas, a gente tem que procurar se Deus quiser, as qualidades de cada um, os pontos fortes que cada um tem na vida e com isso Bezerat Hashem a gente vai conseguir fazer parar essa doença, essa epidemia que está tomando conta do mundo, a gente não tem que ter pânico, a gente tem que ter emuná, a gente falou algumas vezes nas aulas que cada gota de chuva está decretado por Hashem, aonde vai cair essa gota de chuva, se ela vai trazer vida ou vai trazer destruição, a mesma coisa com cada vírus do mundo, não existe força em nenhuma das criaturas que é independente do controle de Deus, Deus ele controla tudo, Deus está manejando o mundo inteiro, então a gente tem que ter emuná, como falou David Ameller, mesmo que caiam mil na minha direita e dez mil na minha esquerda, isso não vai me atingir, então tem que ter emuná completa, mas não pode confundir, emuná não significa a gente ter atitudes de seleviano, de kalutrosh, da gente não se importar com o que os médicos estão falando e não são mais só os médicos, com o que os grandes rabinos da geração estão falando sobre o cuidado, então muita gente ainda está falando olha, isso aqui é exagero, se os rabanim estão fechando sinagogas e com certeza aconselhado por grandes da geração porque ninguém fecha uma sinagoga, ninguém cancela aulas de Torá se não está sendo instruído por pessoas muito grandes para fazer isso, se as pessoas estão chegando nesse nível significa que sim é uma coisa grave e que a gente tem que fazer a nossa parte com emuná em Axé, mas a gente tem que Bezrat Hashem se cuidar. Um ponto que chama muita atenção a gente tem que estar ligado com tudo que acontece no dia a dia e conectar isso com a Parashah. A Parashah começa a falar sobre o Shabbat. Olha que interessante, pela primeira vez em Israel no Shabbat não vai ter nenhum restaurante aberto, não vai ter bares abertos, não vai ter transporte público funcionando, vai todo mundo ficar dentro de casa. Então a gente vê que a mão de Axé está se cumprindo para que a maioria do povo possa estar em casa, possa estar cumprindo o Shabbat. A Parashah começa falando sobre o Shabbat e logo depois começa a falar sobre o Mishkan. Qual é a conexão do Shabbat com o Mishkan? Então os nossos sábios ensinam para a gente que por mais importante que seja a construção do Mishkan, estamos falando sobre uma construção que pode trazer a presença de Deus aqui para o mundo. Deus está falando para Moshé, Moshé avisa para o povo que por mais importante que seja a construção do Mishkan, nada é mais importante do que o Shabbat. Então durante o Shabbat eu não quero que nenhuma atividade de construção do Mishkan ela tenha continuidade. Então daqui a gente pode ter um pouquinho mais de profundidade qual é o valor do Shabbat. Se nem a casa de Deus é permitido a gente construir no Shabbat, então com isso a gente pode entender o quanto o Shabbat é importante e central na vida de um Yehudi. Continuando na Parashah, também a Parashah fala sobre todas as doações que foram feitas para a construção do Mishkan. a gente já teve duas Parashiotas inteiras, a Parashah Terumah e a Parashah Tetzaveh que falaram da construção do Mishkan. Mas qual é a diferença dessas duas Parashiotas Vayakhel e Apekudei? Nas duas primeiras Parashiotas a gente estava falando sobre a construção potencial do Mishkan. O que significa isso? Deus estava ordenando para Mosher Abeno para que ele ordenasse para o povo a construção do Mishkan. Mas ainda não estava sendo construído nada, quer dizer, o Mishkan ele existe só em potencial. As Parashiotas Vayakhel e Pekudei é a construção na prática do nosso Mishkan. Isso significa que existe uma diferença entre ter um potencial e entre a gente conseguir fazer com que esse potencial se cumpra na prática. A gente precisa se esforçar a gente precisa fazer a nossa parte. É verdade que em última instância está tudo na mão de Hashem. Tudo depende de Hashem se a gente vai conseguir ou não vai conseguir mas na nossa mão está a decisão de querer fazer as coisas. Então aqui essas duas Parashiotas estão ensinando que não adianta só o Mishkan ter um potencial. Se você não se esforçar se você não fizer a tua parte esse potencial ele não vai acontecer. Da mesma forma que um grande atleta ele pode ter o potencial de ser o melhor do mundo mas se ele não for nos treinamentos se ele não se esforçar não fizer a parte dele então com certeza ele nunca vai chegar a cumprir o potencial verdadeiro dele. Depois disso a Parashat chama atenção de um detalhe interessante. A Parashat fala sobre quem foram os construtores do Mishkan. O que a gente esperaria? A gente esperaria que vai ter uma prova primeiro uma prova teórica depois uma prova prática para escolher quem são os construtores do Mishkan. Estamos falando da construção da casa de Deus tem trabalhos muito difíceis de artesanato trabalhar com materiais nobres com ouro com prata com pedras preciosas também quer dizer aqui envolve uma responsabilidade muito grande e teoricamente para poder participar na construção do Mishkan tem que passar por um vestibular quem que vão ser os escolhidos para um trabalho tão importante um trabalho tão difícil mas a Torá fala que não teve nenhuma prova nem teórica e também não teve nenhuma prova prática para saber quem são os trabalhadores do Mishkan. o que a Torá fala para a gente que foram escolhidos aqueles que o coração deles levou eles a fazer os trabalhos todo aquele que quis doar de coração tanto os materiais quanto o trabalho eles foram os escolhidos para a construção do Mishkan então a pergunta é como pode ser que a escolha de quem vai construir o Mishkan ela depende da vontade das pessoas e não da aptidão natural das pessoas realmente a pessoa saber fazer esses trabalhos a resposta que os nossos sábios trazem é que na verdade ninguém sabia construir o Mishkan por 210 anos o povo judeu está escravizado no Egito eles fazem trabalhos pesados de construir tijolos de colocar os tijolos na parede eles fazem trabalhos grosseiros eles não sabem trabalhar com pedras preciosas moldar ouro fazer trabalhos magníficos que eles fizeram com ouro ninguém do povo judeu sabia fazer então aquelas pessoas que se levantaram e eles falaram olha eu não sei construir um Mishkan mas precisa construir então eu vou pelo menos fazer a minha parte eu vou tentar então daqui os nossos sábios eles ensinam que todo aquele que ele vê uma situação onde tem uma necessidade e não tem ninguém que vai fazer se levanta e vai fazer a tua parte então Pirkei Avot ensina no lugar onde não tem pessoas quer dizer onde não tem ninguém que pode fazer se esforça para você se tornar pessoa então assim muitos do povo eles também não sabiam construir o Mishkan mas eles tiveram a força de vontade eles se levantaram e eles foram e Deus deu para eles níveis de sabedoria muito grandes e Baruch Hashem eles conseguiram construir o Mishkan com perfeição mesmo sem nenhum conhecimento prévio mesmo sem nenhum treinamento Deus ele deu a sabedoria que eles precisavam porque eles tiveram a coragem de se levantar e de tentar não tem ninguém que vai fazer então a gente vai se levantar e a gente vai fazer a nossa parte e Baruch Hashem funcionou e o Mishkan ele foi construído a Parashah também fala sobre a indicação dos arquitetos que vão fazer a construção do Mishkan e entre eles um dos arquitetos era o Bezalel Ben Uri Ben Hur o Bezalel ele foi escolhido pelo nível de sabedoria dele e mais do que isso ele herdou do avô dele o Hur o Hur foi uma pessoa que tinha um nível de sabedoria muito grande mas o Hur além da sabedoria ele entregou literalmente a vida dele para fazer a vontade de Deus quando o povo judeu quis fazer o Bezerro de Ouro o Hur se levantou para impedir a construção do Bezerro de Ouro e o povo judeu estava tão obstinado que eles acabaram assassinando o Hur o Betzalel que é o neto do Hur ele está vindo consertar através do Mishkan o erro do Bezerro de Ouro então a gente vê que essa característica do avô de Messirut Nefesh de fazer tudo que está na nossa mão para fazer a coisa dar certo isso foi herdada pelo filho pelo neto dele e por isso que o Betzalel ele foi o escolhido para a construção do Mishkan depois começa a paraxá parece uma repetição tanto que chama atenção se a gente procurar os comentários do Urashi praticamente nessa paraxá inteira o Urashi faz pouquíssimos comentários por quê? porque é simplesmente uma cópia uma repetição do que foi falado na paraxá Trumá e na paraxá Tetzavê e como a gente explicou quando Deus ele dá muito valor para alguma coisa ele repete a gente também faz isso quando você está preocupado com alguma coisa você repete ela dez vezes uma criança que quer muito alguma coisa ele repete para o pai dez vezes a mesma coisa quando Deus repete um assunto na Torá muitas vezes significa que esse assunto é um assunto importante para Deus então todas as partes do Mishkan ele começa com as cortinas do Oil Moed depois as tábuas que formam o Oil Moed o Oil Moed é aquela tenda onde dentro dela vão ser colocados os utensílios mais importantes depois foi feito a paró que é aquela cortina que separa entre o Kodesh e o Kodesh Akodashim que é o lugar onde ficava o Arona Kodesh a tela de entrada do Mishkan depois a construção dos utensílios o Arona Kodesh e a sua tampa com os Kruvim aqueles dois anjos a construção da Shulran uma mesa de ouro que ficavam aqueles doze pães que são oferecidos uma vez por semana os doze pães são oferecidos para a Shem depois a construção da Menorah que também ela ficava durante todas as noites ela ficava acesa demonstrando a luz que o povo judeu tem que trazer para o mundo inteiro em especial na época de escuridão então de novo conectando com o que está acontecendo quando tem uma epidemia quando tem um momento de dificuldade a gente tem que saber que é importante o povo judeu assumir as rédeas assumir a liderança agora espiritual do mundo a gente melhorar os nossos atos a gente Bezrat Hashem a gente tentar cada vez mais a gente se tornar pessoas melhores Benadan Lamakom da gente com Deus e em especial da gente com o próximo quando a gente trata as pessoas da maneira correta quando a gente ajuda as pessoas a gente faz com isso Kidush Hashem a gente santifica o nome de Deus do mundo e a gente traz luz para o mundo inteiro como a Menorah que ela iluminava durante a época de escuridão do dia a gente pode iluminar o mundo inteiro em especial quando tem essa época de escuridão escuridão agora de doença depois fala sobre o Misbeah de ouro o Misbeah com o incenso depois a construção do Misbeah que era feito de cobre para os sacrifícios para todos os Corbanot a construção do Kior que é aquele lavatório que os Kuanim usavam para lavar as mãos e os pés antes de fazer o serviço deles aqui o Kior a gente já explicou um pouquinho a importância dele ele foi feito com os espelhos das mulheres os espelhos de cobre das mulheres foram doados para construir justamente esse lavatório e porque o espelho das mulheres o que o espelho das mulheres tem de tão importante o espelho das mulheres as mulheres usavam isso numa época que os homens estavam cansados da escravidão os homens já não queriam mais ter filhos os homens já não queriam mais se casar e as mulheres usavam os espelhos para se embelezar e para trazer uma mensagem de emuná mesmo quando tudo parece perdido mesmo quando tudo está difícil a gente tem que confiar em Hashem então as mulheres se embelezavam para convencer os homens de se casarem para convencer os homens de continuarem tendo filhos e para Deus foi uma doação muito querida esses espelhos de cobre e finalmente para terminar a construção do Mishkan a Torá fala sobre o pátio o Hatser onde eram feitos alguns dos serviços e uma tela que servia como entrada para o Mishkan então a Parashah Vayakhel é terminado toda a construção agora não só um potencial a construção ela foi feita na prática a Parashah Pecudei que também é lida nessa semana ela começa falando sobre a contabilidade das doações como o Moshe ele recebia na porta da casa dele as doações para a construção do Mishkan ele fez ele fez questão agora de fazer a contabilidade de prestar contas de todos os materiais que foram doados e aonde eles foram doados então tudo que foi doado tem as quantidades e aonde cada material ele foi usado é interessante que o Passu que ele fala para a gente que a doação ela foi suficiente para a construção de todos os utensílios de toda a estrutura do Mishkan e depois está escrito no mesmo Passu que sobrou então aqui tem uma aparente contradição como pode ser que começa falando que tinha suficiente quer dizer aparentemente tinha o necessário para fazer a construção e depois no mesmo Passu que está escrito que sobrou quer dizer se sobrou então não tinha só o necessário tinha mais do que o necessário então aqui a gente vê que tem uma aparente contradição nesse versículo então os nossos sábios trazem algumas respostas interessantes sobre isso a primeira resposta que a gente pode aprender daqui Moshe na verdade ele estava muito preocupado com o povo judeu Moshe ele queria que todo mundo doasse mas ele ficou preocupado que as pessoas vão começar a sentir orgulho por terem doado para o Mishkan toda vez que as pessoas passassem pelo Mishkan elas iam olhar de uma maneira orgulhosa e iam falar olha fui eu que doei provavelmente o ouro que eu doei foi usado no Arona Kodesh que é o utensílio mais importante e isso ia causar nas pessoas gava o orgulho e essa é uma das características mais terríveis do ser humano quando a gente perde a nossa humildade então de novo conectado com o que está acontecendo no mundo a perda da humildade dos seres humanos faz com que Deus tenha que mandar um ser microscópico que faz as pessoas terem medo um ser que é invisível a olho nu e mesmo assim as pessoas acreditam que esse ser existe e tem medo dele a gente não acredita muitas vezes que Deus existe com todas as demonstrações de poder que ele dá mas quando ele manda um ser microscópico a gente vê o poder verdadeiro de Hashem então Moshe estava muito preocupado que com as doações o povo vai começar a sentir orgulho então ele teve uma ideia a verdade que ele pediu os materiais para que fosse suficiente e ele acabou pedindo um pouquinho a mais por que que ele quer um pouco de material a mais porque ele quer deixar um pouco de material empilhado na frente do Mishkan para que as pessoas quando passassem elas entendessem que parte do material não foi aceito por Hashem o que quer dizer isso se a pessoa começasse a sentir orgulho e visse aquela pilha de material ela poderia pensar uau vai ver que Deus não aceitou minha doação vai ver que Deus não quis o que eu doei para a construção do Mishkan e meu material ficou aqui do lado de fora então tudo isso Moshe fez porque ele está preocupado que o ser humano não sinta orgulho ele quer que as pessoas sejam humildes então foi uma maneira da pessoa quebrar o coração dela e não sentir orgulho pelo bom ato que ela tinha feito uma outra forma de entender os nossos sábios eles falam que a verdade realmente tinha sobrado então se tinha sobrado material porque que está escrito no começo do Passuk que o material ele foi exatamente para a construção do Mishkan então os nossos sábios eles falam o seguinte que Moshé Rabbeino ele quando ele viu que sobrou material ele poderia ter devolvido para as pessoas ele poderia chamar os doadores e falar olha muito obrigado pela sua doação mas você acabou doando tarde demais e a sua doação não é mais necessária mas Moshé sabia que isso ia destruir a pessoa a pessoa ia ficar muito chateada de não poder participar e pessoas que tinham doado de todo o coração era uma doação voluntária e mesmo assim as pessoas vieram dar suas próprias joias e Moshé não queria que isso causasse tristeza para as pessoas que doaram e que sobrou um pouco do material então está escrito que Deus fez um grande milagre e os utensílios do Mishkan eles absorveram aquele material que estava sobrando sem aumentarem o seu tamanho quer dizer foi um grande milagre aberto que Deus ele fez para que não sobrasse no final das contas nenhum material é por isso que o passou que fala que apesar de ter sobrado ao mesmo tempo também a gente vê que foi exato para a construção dos utensílios porque no final das contas não sobrou nada o material foi absorvido a gente sabe que Deus não faz nenhum milagre de maneira desnecessária a gente sabe que se não fosse um milagre importante Deus não ia fazer porque foi tão importante Deus fazer o milagre da absorção dos materiais que sobravam para ensinar para a gente uma lição o cuidado que a gente tem que ter com a honra dos outros o cuidado que a gente tem que ter para não ofender os outros para não humilhar uma outra pessoa e olha que impressionante é o terceiro conselho do Rafain Kanievski toma cuidado com a honra dos outros passa por cima das coisas não seja rigoroso com cada detalhe quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada perdoa ela aquele que passa por cima das coisas que incomodam ele também vão passar por cima de todos os erros que a pessoa pode ter feito então está na hora agora que está tendo uma praga uma doença e a gente tem que despertar a misericórdia de Deus e a única maneira que a gente tem para fazer isso além obviamente da filar da gente implorar para Deus para ter misericórdia é a gente se comportando com os outros também com misericórdia quanto mais misericórdia eu tenho com as outras pessoas eu desperto a misericórdia dos céus também na nossa vida então é por isso que Deus fez um milagre para ensinar para a gente a importância da gente cuidar da honra de cada pessoa depois disso a paraxá começa a descrever toda a lista o total dos materiais doados e começa novamente explicar os detalhes das roupas do Kohen Gadol então o efod que era um avental que ele usava o roxen mishpat que é um peitoral que ele é feito com pedras preciosas e esse peitoral também ele servia para o Kohen Gadol se comunicar com Deus ele tem doze pedras preciosas e essas pedras preciosas quando Kohen falava com Deus essas pedras elas brilhavam trazendo a resposta de Deus dos questionamentos do Kohen Gadol depois disso vem o Meil esse Meil também tudo conectado com o que está acontecendo o Meil é um manto ele é feito de uma cor azul celeste e na borda dessa roupa tem sinos de ouro e tem romãs que são feitas de lãs tingidas de azul celeste de argamã que é um roxo uma púrpura e de tolachani de vermelho é interessante que o sino e a lã eles têm dois funcionamentos opostos o sino ele representa o barulho e a lã representa o silêncio o lachonará ele é representado pelo sino da mesma forma que o sino ele faz barulho quando a gente agita ele e tem uma lingueta lá dentro que está se mexendo assim também é o lachonará quando a gente usa nossa boca para que a nossa língua ela fale coisas ruins coisas negativas que possam causar dor e sofrimento para os outros então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da nossa da nossa boca da nossa língua Deus deu para a gente duas proteções os lábios e os dentes para a gente manter a boca fechada a melhor maneira de não fazer lachonará é a gente só falar quando for importante se as palavras valem prata o silêncio vale ouro se não é para falar alguma coisa produtiva se não é para ajudar alguém é melhor ficar em silêncio às vezes a pessoa o ataque nem aquelas conversas de elevador que incomoda para a gente o silêncio e a gente quer falar alguma coisa infelizmente a gente acaba falando lachonará então tem uma regra de ouro que a gente tem que usar para a nossa vida falam que pessoas grandes elas falam sobre ideias elas falam sobre ideais de vida sobre objetivos pessoas médias falam sobre lugares sobre coisas e pessoas pequenas falam sobre pessoas não tem nada pior do que a gente falar sobre outras pessoas e em especial falar coisas negativas coisas que podem machucar e causar dano para os outros o Meil ele ensina para a gente justamente o cuidado que a gente tem que ter com a nossa fala para a gente não causar nenhum sofrimento para as outras pessoas depois disso também tem um outro uma outra roupa do Quen Gadol uma outra vestimenta chamada Tzitz que é uma placa de ouro que ele tem ele usava na cabeça e finalmente a Parashah Pekudei fala que o Mishkan ele foi completado todas as partes foram completadas e está escrito que as partes foram levadas para que Mosher Abeno levantasse o Mishkan então a grande pergunta é se Deus deu tanta sabedoria para os construtores do Mishkan se Deus fez pessoas que não sabiam trabalhar com ouro com prata com madeira conseguissem construir o Mishkan inteiro por que que Deus também não deu a sabedoria para eles montarem o Mishkan quando ele estivesse pronto por que que isso foi levado para Mosher Abeno então a resposta é que Mosher ele estava muito triste apesar dele ter participado indiretamente da construção de todo o Mishkan ele que transmitiu a vontade de Deus ele que foi ensinando passo a passo tudo o que eles têm que fazer então quer dizer indiretamente ele já participou da construção do Mishkan mas mesmo assim Mosher está muito triste por que que ele está triste porque ele quer colocar a mão na massa ele quer fazer alguma parte da construção então Deus falou para ele não fica triste você vai fazer o mais importante eles vão montar o Mishkan cada pedaço mas você vai colocar o Mishkan de pé você vai ser o responsável por montar todo o Mishkan e fazer o Mishkan começar a funcionar a grande pergunta é o que que faltava para Mosher Abeno se ele participou do Mishkan de todos os detalhes se ele que transmitiu tudo com certeza ele supervisionou para ver se está tudo sendo feito nos mínimos detalhes por que que falta para Mosher Abeno que ele também ele tivesse que fazer alguma coisa colocar a mão na massa a resposta é que uma pessoa que ela faz continuamente bons atos isso vai transformando a pessoa numa pessoa melhor muitas vezes a gente tem só boas intenções e a gente sabe que de boas intenções tem lugares que estão cheios não adianta só a gente ter boas intenções a gente tem que também na vida fazer bons atos porque bons atos vão transformando a pessoa numa pessoa melhor e assim os nossos sábios eles falam que quando uma pessoa ele tem duas opções ele pode dar cem moedas de um real para cem pobres diferentes ou uma nota de cem reais para um único pobre é melhor ele dar cem moedas de um real por que? porque ele vai repetir o bom ato dele e toda vez que ele repete esse bom ato os atos estão moldando quem é essa pessoa de verdade então quanto a gente tem que tentar Bezrat Hashem fazer bons atos não adianta só as boas intenções como a gente falou tem paraxioto falando sobre o potencial do Mishkan e tem paraxioto falando sobre execução na prática não adianta só ter o potencial de ser uma boa pessoa tem que ser uma boa pessoa na prática através dos nossos atos e está escrito que Moshe também não conseguiu levantar o Mishkan ele era tão pesado que Moshe não conseguiu deixar o Mishkan de pé então Deus falou para Moshe Rabbeino falou Moshe começa a puxar o Mishkan para levantar ele e eu vou fazer o resto e assim Moshe começou a fazer a parte dele e Deus fez o Mishkan ficar de pé daqui vem uma grande pergunta se Deus já sabia que Moshe não vai conseguir levantar o Mishkan Deus sabe tudo Deus com certeza sabia que Moshe não vai ter força para levantar o Mishkan por que que ele pediu para Moshe tentar se ele sabe que Moshe não vai conseguir e a resposta é que muitas vezes na vida a gente acha que para uma situação melhorar a gente tem que ficar sentado esperando que ela vai melhorar sozinha Deus está ensinando faz a tua parte para eu poder fazer a minha parte enquanto você não fizer o teu esforço enquanto você não fizer a tua parte eu também não vou fazer a minha muitas vezes Deus está esperando como a gente falou a pessoa se levantar no lugar onde não tem ninguém fazendo vai você e faz às vezes Deus está esperando que a gente faça a nossa parte para fazer a coisa dar certo então no Mishkan Deus sabia que Moshe não vai conseguir mas ele esperou Moshe tentar ele esperou Moshe fazer a parte dele e aí sim ele fez a construção fez o Mishkan ele conseguiu ficar de pé então o Mishkan ele foi erguido os utensílios todos foram posicionados no lugar correto e finalmente a presença de Deus ela entrou no Mishkan e finalmente o povo judeu pôde se conectar com Deus num nível muito maior então aqui a gente tem que pegar para a nossa vida parece uma paraxá que não tem nenhum ensinamento prático porque está ensinando sobre o Mishkan que durou alguns poucos anos depois foi substituído pelo Beit HaMikdash a gente vê que de cada parte da paraxá de cada pequeno detalhe tem ensinamentos de como a gente tem que se comportar na vida tem um ponto interessante aqui que fala sobre a sabedoria que Deus deu para Betzalel está escrito que Betzalel tinha vários níveis de sabedoria um dos níveis de sabedoria que Deus deu para o Betzalel ele sabia a intenção da pessoa que doou cada um dos objetos por que isso era tão importante é óbvio que no Mishkan tem objetos que são mais importantes como o Aronakodes e tem objetos que são entre aspas menos importantes que são por exemplo partes do Mishkan que são partes da estrutura mas que não são por exemplo os utensílios que chamam atenção pela beleza com certeza quem doava o material gostaria que esse material fosse usado para o Aronakodes que é o utensílio mais sagrado como que o Betzalel fazia para escolher da doação de cada material para onde vai cada material então para responder isso tem uma história que aconteceu na época do Ravrein Voloshner Zeher Tzadik Livraha o Ravrein ele montou com as brahot do Gaon Mivilna que era o Rav dele ele montou a primeira grande Yeshiva da Europa que é a primeira Yeshiva no formato das Yeshivot que a gente tem hoje em dia e o Ravrein Voloshner ele tinha uma pessoa que era o Gabaitz Dakar era a pessoa que ele circulava de casa em casa para pedir doações para manutenção da Yeshiva e esse homem ele começou a ficar mais velhinho ele começou a ficar muito cansado e ele pediu para o Ravrein Voloshner se ele podia comprar uma carroça e um cavalo para poder continuar fazendo o trabalho dele mas ao invés de ter que andar tanto ele podia andar nessa carroça e o Ravrein obviamente que concordou e pegou parte do dinheiro para comprar essa carroça com o cavalo naquele ano que o homem ele foi pedir doação com o cavalo com a carroça teve um grande doador que se recusou a doar ele falou esse ano eu não vou doar nada o Ravrein ele estranhou não era nenhum ano de crise não era ano de coronavírus não tem nenhum motivo para a pessoa não doar e ele também não tinha escutado que pessoalmente a pessoa estava passando por alguma dificuldade então o Ravrein foi pessoalmente falar com esse homem e falou olha a gente precisa muito da sua doação por muitos anos o senhor foi muito generoso porque que esse ano o senhor não quer ajudar e ele explicou eu vou ser muito sincero eu sempre doei de coração mas esse ano me chamou a atenção esse ano eu vi que a pessoa que veio aqui para cobrar o dinheiro da doação ele veio numa carroça e num cavalo quer dizer que o dinheiro das doações está sendo reverdido para carroças e cavalos então para que que eu vou doar eu estava doando para os livros de Torá para o estudo de Torá não para comprar um cavalo o que que respondeu o Ravrein Voloshner ele citou a nossa paraxá e ele falou olha que interessante a gente aprende da sabedoria do Betzalel ele sabia olhando cada objeto qual que foi a intenção da doação do quando o dono deu esse objeto se ele teve uma intenção maior ou menor o que quer dizer uma intenção maior ou menor aquele que doou com amor aquele que doou com vontade ou aquele que doou com cavod para honra dele para os outros olharem que ele está doando então isso muda se a pessoa está doando com intenções mais bonitas esse material pode ser usado para utensílios mais importantes pessoas que estão doando de uma maneira egoísta então esse material vai ser usado para partes menos importantes então o Ravrein Voloshner falou para esse doador hoje em dia a gente não tem mais Betzalel mas não se preocupa Deus ele cuida de cada doação ele sabe exatamente cada moeda cada centavo para onde ele está sendo usado se o senhor está doando o Lechem Shamaim se o senhor está doando de coração para manter a Torá para manter os alunos que estudam eu tenho certeza que o teu dinheiro vai ser usado para o estudo de Torá para a compra de livros de Torá mas se o senhor está doando pelo cavod pela sua honra para os outros olharem como o senhor é tzadik então aí sim o seu dinheiro vai ser usado para comprar cavalos na vida não só o ato é importante a intenção também importa muito quando a gente faz um ato de doação principalmente também quando a gente faz filar a gente Baruch Hashem está se conectando com Hashem um dos pontos que a gente tem que parar para pensar do coronavírus o quanto no nosso dia a gente acaba se desconectando de Hashem conta uma história um machal mas que a gente vai ver o quanto esse machal ele é verdadeiro conta um dia um Bahur um aluno de Shiva que ele chega todo contente de manhã e ele fala eu sonhei que Deus apareceu para mim e veio falar comigo então um outro aluno de Shiva você está feliz por causa disso não quer dizer nada o teu sonho porque está escrito no Talmud que a gente sonha com as coisas que a gente viu no nosso dia então é por isso que você sonhou com Deus falando com você e esse aluno falou não com certeza não porque olha só eu acordo de manhã e eu já corro na sinagoga para fazer o Shahrir eu saio do Shahrir eu tomo um café da manhã rápido eu entro aqui no Beit Midrash para estudar eu estudo a manhã inteira depois eu vou para o almoço depois do almoço a gente vai rezar Minha eu descanso um pouquinho vou estudar de novo depois a gente vai rezar Vith eu vou estudar de novo e aí eu vou dormir você vê o dia inteiro eu não tive tempo de pensar em Deus olha que impressionante óbvio que é um Mashal mas a gente faz isso na vida mesmo quando a gente está cumprindo as mitzvot a gente faz isso desconectado de Deus mesmo quando a gente faz filar a gente esquece que a gente está falando diretamente com Hashem então a gente tem que saber que às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada Deus manda um vírus para a gente ir para casa para a gente parar com a correria para a gente voltar a ter tempo de parar e refletir sobre aonde a nossa vida está levando a gente então é importante saber tudo o que Hashem faz é para o bem tudo o que Hashem faz é uma preparação para coisas melhores ainda então Bezrat Hashem a gente está passando por um momento delicado muitos sábios no mundo inteiro estão trazendo paralelos que a gente tem com o que está acontecendo hoje em dia com o que estava acontecendo na época da salvação do povo judeu em Mitzrayim está escrito num comentarista muito famoso chamado Balaturim esse comentarista ele fala que na época da Geulá da libertação do povo judeu da escravidão egípcia do primeiro grande exílio do povo judeu está escrito que eles fizeram o Corban Pesach e é proibido sair de dentro da casa eles pintaram os batentes com o sangue do Corban Pesach e é proibido sair de dentro de casa para que a praga que Deus está dando sobre os primogênitos egípcios atingisse também os Eudim a gente está chegando perto do momento de Geulá também que a gente está comemorando Pesach o Balaturim fala que existe uma conexão do que aconteceu na primeira Geulá na primeira salvação do que vai acontecer na última salvação e fala o Balaturim que na última salvação a gente também não vai poder sair de casa a gente tem que saber olhar as coisas com olhos abertos o que está acontecendo no mundo nunca aconteceu uma situação como essa onde o mundo inteiro está parando por causa de uma doença se é grave se não é grave se vai contagiar se vai matar muita gente ou não não é o ponto o ponto é o mundo está parando a gente tem que olhar a mão de Deus nisso a gente tem que saber nada acontece por acaso então Bezrat Hashem a gente tem que saber olhar esse momento como a mão de Deus no mundo tudo o que ele faz é uma grande bondade e Bezrat Hashem da mesma forma que teve a primeira Geulá a primeira salvação veio depois de anos de muito sofrimento quem sabe todos esses sofrimentos são o final do nosso exílio e que vem a Geulá e que vem a Bezrat Hashem o mais rápido possível o Mashiach uma história que eu escutei e que tem muito a ver com o que está acontecendo contam que os dois irmãos o Rebe Elimeller e o Rebe Zucha os dois uma vez eles estavam em um exílio voluntário e eles foram mandados para a prisão e na prisão eles estavam com pessoas muito ruins e tinha um outro problema as pessoas faziam as necessidades de um potinho que tinha lá e é proibido a gente fazer tefilar quando tem sujeira na nossa frente então falou que o Rebe Elimeller começou a chorar e aí o Rebe Zucha perguntou para ele por que você está chorando ele falou porque eu quero rezar para Deus e eu não posso porque tem aqui um pote que está cheio de sujeira então o Rebe Zucha falou você não tem que ficar triste você também pode cumprir uma mitzvah você pode cumprir a mitzvah de não rezar na frente da sujeira é isso que a Shem te pediu a Shem não te pediu mais do que isso se tem sujeira é porque não é para você rezar agora se agora Deus decretou que não é para ir na sinagoga que não é para ir no Shiur a gente tem que estar com alegria eu estou cumprindo o que a Shem pediu e Bezrat Hashem está escrito na história do Rabzuch e do Rebe Elimelech quando os outros prisioneiros viram que eles estavam felizes por causa do pote de sujeira eles não gostavam dos judeus eles jogaram o pote de sujeira fora e aí os dois puderam fazer tefilá se a gente se alegrar mesmo nas dificuldades mesmo nesse momento difícil com certeza a Shem vai ajudar que vão vir muitos momentos de alegria na nossa vida Shabbat Shalom para todo mundo a Shem 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 Legenda Adriana Zanotto